Saudações, e irei te guiar nessa oração, para que você consiga realizar o teu sonho. Você acredita que pode mudar a tua vida? Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Murilo, e hoje eu trago para vocês uma poderosa oração para invocar os Exus, para que você consiga ter tudo aquilo que você sonha, porque você pode conquistar todos os seus sonhos, seus desejos. Basta você ter fé e abrir as portas que estão fechadas, e como você pode fazer isso? É através das orações, somente desta forma você consegue desbloquear, e claro, persistência, trabalho, nunca esqueça do esforço pessoal. Mas as orações, ela vai abrir os campos energéticos da sua vida, e trazer as oportunidades que estavam bloqueadas até o momento. Por isso, faça as orações com fé, e acredite no poder das palavras que você proferir. Porque a palavra tem o poder, e você tem o poder de manifestar tudo o que deseja. E se você gosta do nosso canal, gosta das nossas orações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça essa oração chegar ao máximo em pessoas possíveis, porque desta forma você pode estar ajudando alguém que está precisando no momento. E se você deseja ter um conhecimento mais profundo, eu aconselho a olhar nossos livros de orações, que vai estar no link da descrição aqui abaixo. Antes de iniciar essa oração, eu queria fazer um acordo com vocês, escute ela até o final, e comente qual foi a tua sensação ao fazer esta oração. Agora sim, feche os seus olhos, sinta tudo de bom nesse momento, deixe para trás, teus problemas, esqueça, apenas coisas boas agora. E quando você se sentir preparado, sentir a energia abençoada chegando até você, pode dar início a esta oração. Em reverência aos guardiões da prosperidade e da proteção, invocamos suas forças sob a permissão de Zambi, Deus de todas as coisas existentes e que estão por vir. Em seus nomes sagrados, entramos em contato com os reinos da Kimbanda, aqueles que trazem luz, esperança e proteção aos filhos e filhas de fé. Que vosso olhar, ó valorosos guardiões, possa alcançar nossos caminhos e ouvir nosso clamor em busca de auxílio para realizar as mudanças que desejamos e necessitamos em nossas vidas. Rogamos para que vossa voz possa iluminar nossos espíritos e nos conceder todas as bênçãos necessárias. Guiados por vosso mérito, valorizamos as mudanças como parte do nosso amadurecimento no caminho evolutivo. Com fé, sabemos que seremos agraciados com o vosso axé, enriquecendo nossas vidas de maneira inimaginável. Nosso ego e os sentimentos de revolta são abandonados, pois reconhecemos que esses sentimentos obscurecem a luz de vossos ensinamentos. Pedimos a intercessão do Nazareno, o Cristo que habita em nossos corações, para que os grandes guardiões de nossas vidas nos inspirem a alcançar as evoluções almejadas. Ao Tata Caveira, Sr. Obaluay, que prevalece sobre as enfermidades do corpo, da mente e do espírito, pedimos proteção contra qualquer doença que possa nos assolar. Sob sua força, somos protegidos de toda forma de obsessão e energia espiritual negativa. Em nome das matas, chamamos Exu das Matas, o guardião dos segredos e das forças naturais. Pedimos que ele nos conceda a força necessária para prosperar em nossos trabalhos e atividades diárias. Que sua energia nos ajude a estar sempre atentos e produtivos, abrindo os caminhos do sucesso em nossa jornada. Que, com a força das matas, possamos colher os frutos da prosperidade e compartilhar essa abundância com aqueles que necessitam. No reino das encruzilhadas, invocamos Exu Drancarruas, o guardião das escolhas e oportunidades. Pedimos que ele abra e desbloqueie todos os bons caminhos de nossas vidas. Que sua orientação nos ajude a reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgirem, guiando-nos para o melhor uso delas. Que Exu Drancarruas também nos auxilia a sermos instrumentos de ajuda para aqueles que buscam orientação em suas encruzilhadas pessoais. Ao Exu Sete Cruzes, pedimos proteção contra influências espirituais negativas. Que ele seja o escudo que nos defende de qualquer ataque espiritual do astral inferior, permitindo-nos seguir nosso caminho com segurança. No reino dos cemitérios, invocamos Exu Sete Catacumbas, pedindo que ele nos proteja dos espíritos trevosos que emergem das camadas mais obscuras do mundo espiritual. Que a força de Exu Sete Catacumbas nos envolva como um manto de proteção, afastando qualquer influência negativa que tente se apossar de nossas vidas. Que sua energia nos conceda firmeza nos pensamentos e nas decisões, capacitando-nos a enfrentar e neutralizar essas ameaças espirituais. No reino das praias, pedimos a presença de Chudu Lodo, o guardião das purificações. Que ele transmute todas as energias negativas que possam nos afetar no cotidiano, transformando-as em força e sabedoria. Que sua orientação nos ajude a viver em harmonia com as boas vibrações da vida, permitindo que nossas energias fluam livremente e que possamos seguir nossa jornada espiritual com paz e equilíbrio. A Exu Sete da Lira, pedimos que ilumine nossos pensamentos e nos proteja contra a ignorância em relação à influência dos guardiões em nossas vidas. Que ele mantenha nossa fé, alegria e satisfação em nossa missão na Terra, levando à luz do conhecimento a todos que estão imersos na escuridão. Nosso compromisso com os guardiões é profundo, e agradecemos por sua proteção constante em nossas vidas. Na busca pela prosperidade e proteção eterna, continuamos a invocar vossas energias benevolentes. A cada dia, renovamos nosso compromisso com vossas forças, compreendendo que a verdadeira riqueza reside não apenas em bens materiais, mas também no crescimento espiritual e na conexão com os reinos superiores. Afastamos de nossos corações o medo, pois sabemos que, com vossa orientação, somos capazes de superar qualquer desafio que a vida nos apresente. Essa certeza nos dá forças para enfrentar os obstáculos com resiliência e determinação. Em reverência aos seres infernais e celestiais que nos protegem, pedimos que continuem a guiar nossos passos no caminho da riqueza e da prosperidade. Que nossos esforços sejam abençoados com abundância e sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Saudamos a vossa proteção e agradecemos por nos conduzir em direção à riqueza infinita. Que vossos olhos, que brilham com a luz negra da sabedoria, nos iluminem e nos inspirem a alcançar nossos objetivos mais ambiciosos. Nosso compromisso com a evolução espiritual é inabalável e confiamos em vossa orientação para nos ajudar a superar os desafios que surgem em nosso caminho. Sabemos que, com vossa ajuda, seremos capazes de transformar nossas vidas e alcançar a prosperidade que tanto desejamos. Em cada esquina, nas encruzilhadas da vida, pedimos a vossa bênção e orientação. Que as portas se abram diante de nós, revelando oportunidades que nos levarão ao sucesso e à realização de nossos sonhos mais profundos. Que, sob a proteção dos guardiões, continuemos a trilhar nossos caminhos com coragem, determinação e confiança na promessa de riqueza e prosperidade que nos foi concedida. Que assim seja. Que, através da força dos reinos de Kimbanda, nossas vidas sejam protegidas e enriquecidas. Que possamos caminhar com confiança e determinação, irradiando luz, prosperidade e proteção a todos que cruzarem nosso caminho. Que as bênçãos dos guardiões estejam conosco, guiando-nos em nossa jornada espiritual. Assim, seja feito.